Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é o último dia de agosto e por isso é também o dia em que a gente vai encerrar o nosso especial a respeito da história das eleições norte-americanas. Ao longo de todo mês eu falei a respeito do funcionamento das eleições, do contexto em que elas foram elaboradas, as suas modificações, sobre os presidentes mais importantes da história e também as eleições mais emocionantes. E agora, conforme prometido, chegou a hora de falarmos a respeito das fofocas. Ok, ok! Mas pra garantir que eu aumento, mas não invento, tudo que eu vou contar pra vocês está baseado neste livro aqui. A 101 Presidential Insults, What They Really Thought About Each Other and What It Means To Us, do Michael Purdy. Será que o Michael Purdy é parente do Sean Purdy, professor da USP? Seria uma bela fofoca pra começar o vídeo, hein? Aliás, pra quem não conhece o Sean Purdy, além de professor da USP, ele é também um dos autores deste livro aqui. O livro em português mais recomendado pra quem tem interesse em conhecer de maneira ampla a história dos Estados Unidos. Mas falando sério, o Michael Purdy, autor deste livro aqui, fez uma pesquisa em diários, livros de memórias, cartas, discursos e declarações à imprensa, buscando encontrar frases em que os presidentes norte-americanos se referiam aos seus colegas de Casa Branca de maneira, digamos, não cordial, se é que vocês me entendem. Então eu peguei esse livro e fiz uma listinha aqui pra que vocês não fiquem de fora desse bafão. Mas antes, já sabe, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita e espalhe essa fofoca com os amigos. Aliás, você já fez fofoca sobre o meu canal pra alguém? Gente, vocês viram quem virou youtuber? O Sorrilha! Como assim que sorrilha? Sorrilha, professor de história lá da Unesp. Precisa ver, menina, pintou o cabelo de azul e fez vídeo na banheira com Nutella. Mas que coisa, um moço tão novo, tão inteligente, me indigando like no YouTube, onde é que esse mundo vai parar? Pois não perca essa chance, faça fofoca e conte para todo mundo que este canal existe. Vocês sabem que ao longo da história norte-americana nós já tivemos 45 presidentes. Então, pra que esse vídeo não ficasse muito longo, eu vou contar pra você o que eu resolvi fazer. Lembra aquela lista com os 5 presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos que eu publiquei aqui no meu canal? O quê? Você não viu? Nem te conto! Clica aqui no card que eu expliquei tudo direitinho. Pois bem, eu resolvi pegar essa lista e dar uma olhada no que os outros presidentes ao longo da história dos Estados Unidos falaram a respeito deles. E eu vou começar então pelo quinto lugar, o Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, o terceiro presidente dos Estados Unidos, foi alvo das críticas de dois presidentes. Thomas Jefferson era uma mente azeda, em busca de popularidade, se esbaldando no mel com ambição. Ainda fraco, confuso e desinformado, um ignorante. Quem disse isso foi John Adams, em junho de 1796, quando Thomas Jefferson era o seu vice. Talvez o personagem mais incapaz a sentar na cadeira presidencial. É difícil imaginar um homem mais desajustado para guiar o Estado com honra e segurança em momentos de tormenta que marcaram a abertura do nosso presente século. Eita! Quem disse isso foi Theodore Roosevelt, em seu livro A Guerra Naval de 1812. Vale lembrar que diferente de Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson não era um presidente muito chegado a exércitos profissionais. E por isso não foi um grande entusiasta da marinha. Já o Theodore Roosevelt, ao contrário, viu na marinha a peça central para a implementação de seu modelo imperialista de Estado. Por falar em Theodore Roosevelt, vamos dar uma olhada no que os outros presidentes falaram a respeito dele. Sempre travando lutas com qualquer um, eu tenho medo de que ele seja muito combativo. Isso quem disse foi o presidente William McKinley a uma amiga chamada Maria Storer, a respeito da possibilidade de indicar o Theodore Roosevelt para o posto de secretário da marinha, em 1896. Depois, Theodore Roosevelt seria o parceiro de chapa de William McKinley nas eleições de 1900, em que os dois sairiam vitoriosos. O homem é um demagogo e muito pouco sincero. Eu odeio ver um homem tentando ser dissimulado com o povo. Quem disse isso foi William Taft, durante a campanha de 1912, em que ele concorreu contra o Theodore Roosevelt. Nessa mesma campanha, em 1912, o seu outro adversário na corrida presidencial, Woodrow Wilson, diria o seguinte. Trata-se de um grande cometa errante que agora varre o nosso horizonte. Aliás, essa eleição de 1912 está também entre as mais emocionantes e que ficaram de fora daquela lista, mas que vocês pediram para eu contar. E eu vou contar, mas numa outra oportunidade. E por fim, Warren Harding, que seria presidente na década de 1920, e disse que Theodore Roosevelt era Egoísta, intolerante, instável, com cabeça dura, violento, vão e com insaciável ambição pelo poder. O mais perigoso dos agitadores, que nunca temeu a perpetuação do poder. Eita! De Theodore Roosevelt, vamos para Franklin Delano Roosevelt, que foi vítima de dois presidentes. O primeiro foi Herbert Hoover, derrotado na eleição de 1932, e que durante as reuniões no gabinete de transição, disse que Franklin Delano Roosevelt era um Tagarela, idiota. Richard Nixon, muito tempo depois, em 1992, quando ele não era mais presidente, e Franklin Delano Roosevelt já havia morrido há pelo menos 50 anos, disse que FDR era Um manipulador arrogante. Agora vamos para Abraham Lincoln, o presidente que, para muitos, é o queridinho da América. No entanto, para os seus inimigos de época, tratava-se de um sujeito que governou por meio do militarismo despótico. Quem disse isso foi Miller Fillmore, um ex-presidente à época, em uma carta que ele escreveu para John Bell Robinson, um escritor pró-escravidão. Em agosto de 1864, portanto durante a Guerra Civil. Também durante a Guerra Civil, um outro ex-presidente, Franklin Pierce, diria o seguinte. Que Lincoln era, na medida de sua capacidade limitada e inteligência estreita, um instrumento voluntário dos abolicionistas para a desgraça que até agora aterroriza o país. Eita! Ele disse isso também em uma carta para John George, um advogado de New Hampshire e também um político na época, em janeiro de 1863. E por fim nós chegamos a George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi vítima de dois presidentes da sua época. O primeiro foi o seu vice, John Adams, que disse o seguinte. Que Washington era um péssimo estudioso, isso é certo. Agora, que ele era um iletrado, um bruto e um péssimo leitor para alguém de sua reputação e status, isso também é igualmente verdade. Já Thomas Jefferson diria o seguinte. A sua mente era grande e poderosa, sem que estivesse na primeira ordem de grandeza. Nenhum conselho era escutado. Ele era lento nas operações, tendo um pouco de ajuda de sua inventividade e imaginação. Seu temperamento era naturalmente irritado e ele era tremendamente o maior em sua ira. Agora, entre esses cinco presidentes que foram criticados e que eu citei aqui, a pergunta que não quer calar. Qual deles era o mais fofoqueiro? Se a gente for pegar por termos numéricos gerais, a gente tem que dar o prêmio para Theodore Roosevelt, que desceu a língua em oito presidentes diferentes. Ele falou mal de Thomas Jefferson, como a gente viu aqui, mas também de John Tyler, Franklin Pierce, Grover Cleveland, Benjamin Harrison, William McKinley, William Taft e Woodrow Wilson. Aliás, entre os 45 presidentes que a gente encontra no livro, ele foi o que mais falou mal dos coleguinhas de Casa Branca. Somente Richard Nixon empata com ele, que também usou de sua língua maligna para falar mal de oito presidentes. Agora, Nixon teve acesso a muito mais presidentes do que o próprio Theodore Roosevelt, o que nos faz pensar que é preciso que a gente leve isso em consideração. E, sendo assim, se a gente considerar que Thomas Jefferson só conheceu quatro presidentes antes de morrer, e que falou mal de alguém que ainda nem presidente era e que depois veio a ser, devo dizer que, proporcionalmente, Thomas Jefferson é o mais fofoqueiro de todos. Afinal, dos seis primeiros presidentes dos Estados Unidos, Jefferson falou mal de Washington, Adams, Madison, que ele chegou a ver como presidentes ainda em vida, e também de Andrew Jackson, que em 1826 era um político sulista em ascensão. Dos seis primeiros presidentes, ele só poupou o James Monroe, que era o seu pupilo, e a ele mesmo. Porque, né? Além de Theodore Roosevelt, que citou oito presidentes, e Thomas Jefferson, que citou quatro, os outros três presidentes ficaram empatados com apenas uma fofoca. Washington fez críticas a Monroe, Lincoln fez críticas a James Polk, e Franklin Delano Roosevelt falou mal de Calvin Coolidge. Agora, se vocês querem saber o que esses cinco presidentes falaram de seus coleguinhas, já sabem, deixem nos comentários que eu conto em uma outra oportunidade. Por hoje é isso, até mais e tchau, tchau.